Música Foi aprovado o PL do presidente do Poder Legislativo, deputado Roberto Cidade, que dá prioridade no atendimento aos doadores de sangue raros no Emoan. O parlamentar justificou a iniciativa, já que atualmente doadores convencionais e doadores convocados para transfusões urgentes enfrentam a mesma fila para doar. Roberto Cidade lembrou que a doação será destinada aos pacientes cujas características sanguíneas foram previamente estudadas e comparadas com os dados de doadores, como os de sangue raro ou fenotipados. Fenotipar o sangue de doadores frequentes significa identificar mais características além dos conhecidos subgrupos ABO e fator RH que formam o popularmente chamado tipo sanguíneo como AB positivo ou negativo, por exemplo. O projeto de lei de número 383 de 2021 foi aprovado na última votação antes do recesso parlamentar. Pelo texto do PL, serão criadas condições para que o sangue raro ou específico, o fenotipado, chegue o mais rápido possível ao paciente que necessita de transfusão ou que garanta estoque de reserva para possíveis emergências durante cirurgias.